E da Antártida, nós voltamos aqui para Brasília para transmitir ao vivo direto do Banco Central a cerimônia de transmissão de cargo de presidente do Banco. Roberto de Oliveira Campos Neto assume o posto no lugar de Ilan Goldfein. Acompanhe. ... do poder executivo, legislativo, judiciário, ao senhor Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil, ilustres representantes das instituições, das entidades representativas do sistema financeiro, mas também de outros setores da economia, senhores diretores do Banco Central, na figura de quem eu cumprimento os ex-presidentes, os ex-diretores e todos os servidores do Banco Central, senhoras e senhores representantes da imprensa que estão aqui, amigos, colegas, familiares e demais convidados. Quero começar expressando minha satisfação e honra em ter servido ao país no cargo de presidente do Banco Central do Brasil. Muitos me perguntam, qual a diferença entre trabalhar no Banco Central e os trabalhos que tive no setor privado? Tem várias respostas, mas a principal é que a relevância e a escala do trabalho no Banco Central e no governo geral é única, difícil de ser igualada no setor privado. Quero dizer que esses últimos anos do BC foram extraordinários. Poder servir à sociedade como presidente do Banco Central é uma experiência inigualável. Não porque tenha me divertido. As pessoas perguntam, ah, está se divertindo? Acorda-se diariamente com o peso do dever e a responsabilidade de liderar uma instituição que é responsável pela estabilidade financeira e monetária do país. Mas a sensação do dever cumprido torna a experiência mais do que recompensadora. Senhoras e senhores, tive a satisfação e honra de liderar essa instituição em um período que, eu acredito, houve maior comunicação com a sociedade, interlocação crescente com os três poderes, assim como ganho de credibilidade para o Banco Central. No meu discurso de posse, que vocês não devem lembrar, nem eu lembrei, fui ver, prometi estabelecer uma comunicação simples, direta e concisa, visando transmitir da melhor forma a visão do Banco Central, inclusive as incertezas quanto à perspectiva de diferentes cenários para a conjuntura econômica. Esse aumento da transparência, através dos canais formais de comunicação, contribuiu para conseguirmos alinhar expectativas e projeções de inflação às metas de inflação. E esse, na minha opinião, é o objetivo principal do Banco Central. Com a colaboração da diretoria, que está aqui prestigiando a gente, e o excelente corpo funcional dessa instituição, que também está aqui, cumprimos a missão institucional do Banco Central do Brasil de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. O que significa isso? Um, que com a ação firme do Banco Central, perseverança na busca da meta de inflação, mesmo no momento inicial, crítico, que vocês também não devem lembrar, mas houve muita conversa sobre ajustar as metas, subir as metas de inflação, perseverar a ação firme do BCEU. Aliado a quê? A um redirecionamento geral da política econômica. Retomando o quê? A importância do velho e bom tripé macroeconômico. Isso vocês vão lembrar da nova matriz econômica. O que foi o redirecionamento foi em direção ao tripé, que permitiu, junto do Banco Central com a política econômica, uma desinflação relevante. Quando eu digo relevante é de uma inflação de 11% no final de 2015, no começo de 2016, para uma inflação em torno de 4% esse ano e para os próximos anos. A queda das expectativas e projeções de inflação permitiu desmontar os mecanismos de defesa dos formadores de preço e liberar as forças de demanda e oferta para fazerem seu trabalho. Após dois anos anteriores de combinação perversa de inflação alta e recessão. A desinflação e a queda das expectativas e projeções de inflação propiciaram as condições para a redução da taxa básica de juros selic para ser um mínimo histórico de 6,5% ao ano. E essa redução, na minha opinião, ocorreu de forma sustentável. Para evidência disso, que os juros de mercado, não do Banco Central, para os próximos anos indicam confiança que podemos ter um patamar mais baixo de juros de forma estrutural no futuro. Claro, dependendo da aprovação das reformas e ajustes na economia. A política monetária tem sido estimulativa. Com a queda da Selic, os juros da economia caíram para níveis também historicamente baixos. E o crédito voltou a crescer. Em 12 meses, o crédito total, no final de 2018, cresceu 5,5%. E o crédito livre, não aquele direcionado, cresceu 11,2% no mesmo período, depois de anos de crescimento negativo. O BC também contribuiu para o crescimento, mantendo a estabilidade da economia no ano de incertezas internas e externas, como foi em 2018. A subida dos juros dos Estados Unidos, a valorização do dólar e depreciação das moedas locais, a fuga de recursos para economias avançadas, pressionaram os países emergentes, levando, inclusive, a crises econômicas em alguns países relevantes e emergentes. Em função de uma inflação sob controle, o BC pôde manter a taxa Selic estável, no ano onde a grande maioria dos bancos centrais dos países emergentes se viu forçada a elevar sua taxa básica. Essa postura de cautela, serenidade e perseverança do Banco Central preservou o arcabouço das metas para a inflação e evitou retirar o estímulo monetário tão necessário para a recuperação da economia brasileira no momento. O BC não se furtou de atuar também na missão de assegurar um sistema financeiro sólido e eficiente. O sistema financeiro passou por um real teste de estresse, atravessando uma das maiores recessões da nossa história, além de outras volatilidades e incertezas domésticas internacionais. Há uma percepção crescente de que podemos contar com um sistema financeiro sólido, líquido e bem capitalizado. A Agenda BC+, a Agenda BC+, a Agenda BC+, reúne ações em quatro pilares, cidadania financeira, sistema financeiro mais eficiente, legislação mais moderna e redução do custo de crédito. Foi uma das iniciativas de que tenho mais orgulho de ter liderado, porque saiu da norma da nossa política de metas de inflação, de assegurar a estabilidade do sistema financeiro e é uma medida de ações de cunho estrutural. Foram 68 ações, das quais 41 foram incluídas e 27 em andamento. E essas ações foram conseguidas com interlocução com o Senado Federal, aqui está o Senador Fernando Bezerra, com a Câmara dos Deputados, interlocução com outros ministérios, com outras instituições. E, com isso, várias ações foram conseguidas. Eu vou citar alguns, eu não vou citar todos eles, mas, por exemplo, com o objetivo de incentivar a competição no sistema financeiro, posso citar a segmentação e proporcionalidade na regulação produtencial, que deu força para as instituições menores. A regulamentação das fintechs, a abertura de capital estrangeiro das fintechs, está muito menos burocrático. Promoção na maior competição na oferta de serviços de pagamento. A portabilidade da conta salário. A modernização da relação BCI-CAD, que é uma outra interlocação relevante. O estabelecimento de uma nova estrutura de multas e modernização das ferramentas de negociação do Banco Central com as instituições. Também eu vou destacar aqui algumas ações na área de direcionamento de crédito. Vocês sabem que nós temos um direcionamento de crédito de quase 50% do crédito total. O que foi feito nessa linha? Se estabeleceu até a LP, que é a taxa nova para o BNDES. Com isso, nós temos hoje o mercado de capitais que cresceu muito. Por exemplo, enquanto que em setembro de 2017 as emissões de debêntios eram 80 bilhões, em dezembro de 2018 as emissões foram 151 bilhões, ou seja, quase o dobro. E das empresas que emitiam as debêntios, o saldo total passou de 239 bilhões para 357 bilhões em dezembro de 2018. Enquanto que o saldo total do crédito bancário passou de 239 para 230, ou seja, a importância do mercado de capitais tem aumentado. Também tive a flexibilização dos recursos da poupança para o crédito imobiliário, que é um outro direcionamento. Criamos a Ligue, criamos o cálculo das taxas de frutos constitucionais, modernizamos o cálculo de encargo das operações do crédito rural e, recentemente, estabeleceu um grupo de trabalho para redefinir e pensar no fomento à atividade rural. Sem falar no quadrado positivo, que hoje foi aprovado na CSJ do Senado e deve ir para plenário, hoje que é uma conquista sobre a informação. Além disso, em termos de garantias, fundamental para o sistema, a duplicata eletrônica, o registro eletrônico de garantias, a regulamentação de recebíveis do cartão de crédito, tudo isso no mercado que está crescendo. Mercado de cartão de crédito, diferenciação de preço, então, a prioridade das máquinas de cartão, limite de 30 dias para o devador permanecer no crédito cutativo, limite para a cobrança de cargos por atraso. Tudo isso levou, na minha opinião, contribuiu para tentar levar o menor custo de crédito para a sociedade. A taxa de juros do índice de custo de crédito, que mede os juros médios do estoque de crédito, caiu para 20% em dezembro de 2018. Então, a taxa de juros média da economia bancária é 20% em geral. A queda foi de 7% nesse índice CC, mas, quando você leva em conta a taxa das concessões, caiu 16%. Essa redução da taxa de juros foi mais intensa ainda no cartão de crédito, que caiu no rotativo regular de R$ 487 para R$ 268. No mesmo período, o regular caiu para R$ 199 e o total caiu de R$ 435 para R$ 285. Tem muito o que fazer ainda, mas acredito que muito foi feito. Há muito o que se fazer ainda no Banco Central, como tem muito o que se fazer ainda na política econômica como um todo. A agenda BNC+, é viva. Tem ações que não foram concluídas e outras que vão surgir naturalmente, talvez outros pilares até. Eu vou só citar uma ação futura que ainda não foi concluída, a autonomia do Banco Central do Brasil. É necessário tornar a autonomia de fato e uma autonomia na lei. Na minha opinião, seria um ato natural, o Brasil se igualaria ao resto do mundo e iria contribuir para reduzir o risco do Brasil e elevar o crescimento de forma sustentável. Na política econômica, hoje, considero que as políticas anunciadas pelo novo governo e os esforços atuais têm a direção correta. O governo está imbuído e o propósito de levar à frente reformas importantes para colocar nossas contas públicas em ordem e melhorar o ambiente de negócios em nosso país. A eficiência da política monetária do Banco Central será tanto maior, quanto mais bem sucedidos foram esses esforços na implementação de reformas e na recuperação fiscal. Nesse sentido, queria desejar bom trabalho e boa sorte ao novo presidente do Banco Central e à diretoria do Banco Central, inclusive aos novos diretores que estão aqui, o Bruno e o João Manuel. Roberto Campos Neto tem toda a experiência necessária e uma qualidade e excelência para liderar o Banco Central e contribuir de forma decisiva para a política econômica do país. Boa sorte e bom trabalho. Bom trabalho, senhoras e senhores, quero finalizar agradecendo a todos que compartilharam comigo e me deram apoio nesses últimos dois anos e nove meses no BC. Primeiro, queria agradecer à casa, aos diretores do Banco Central, Antero, Carlos, Carolina, Feltrin, Isaac, Maurício, Otávio, Paulo, Reinaldo, Cine e Thiago, são os diretores que lideraram a casa, ao procurador-geral Cristiano, ao meu chefe de caminho de Leonardo, ao secretário-executivo Adalberto, eu não ia poder listar todo mundo. Mas, em nome de todos eles, eu quero agradecer os servidores do Banco Central, que me acompanharam de perto nessa empreitada, tanto pelo apoio em todos os momentos, inclusive nos momentos de desafio, que não faltam aqui. Quanto pelos ensinamentos que eu aprendi ao longo desses percursos. Sempre contei com a competência e obtive apoio decisivo dos servidores do BC, dos quais testemunhei reiteradamente a eficiência e comprometimento em sua missão institucional. Agradeço à equipe econômica do governo anterior que esteve comigo. Sou primeiro a liderança do ministro Henrique Meirelles, depois do Eduardo Guardi. Ao Henrique Meirelles, agradeço pela confiança que depois terminei. Ao Eduardo Guardi, pela amizade, colaboração e dedicação. Quero agradecer aos integrantes de várias equipes. A Ana Paula, o Fábio Kanzuki, o próprio João Manuel, Jorge Rachid, Manso Eto, Marcelo Estevão, Marco Osmentes, entre tantos outros que eu tenho a agradecer, cuja colaboração com o Banco Central foi essencial para os resultados obtidos conjuntamente. A CVM, o Marcelo Taqui, todos eles contribuíram com a gente. Quero também agradecer ao ministro Paulo Guedes e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela excelente transição que estão fazendo. E, principalmente, e isso é bem importante, por assumirem esse grande desafio de comandar a política econômica e monetária do país em nome de todos nós. Agradeço a muito boa interlocução com outros ministérios, órgãos de controle, assim como Câmara dos Deputados, Senado, Judiciário, CVM, Cade. Agradeço também aos amigos e colegas que me deram apoio decisivo nesse período, assim como Armínio Fraga e outros que me inspiraram e motivaram na minha carreira. Espero que eu também tenha servido de motivação para alguns ao longo desse período. Por fim, o mais importante, agradeço à minha família que aceitou embarcar comigo nesse desafio, que me deu suporte e compreensão durante todo esse período. Agora, espero retribuir com um período mais tranquilo, pelo menos na quarentena. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Elon Goldfein e passamos a palavra ao senhor Roberto de Oliveira Campos Neto, presidente do Banco Central do Brasil. Em primeiro lugar, muito obrigado a todos pela presença. Vou fazer alguns agradecimentos informais antes de começar. Primeiro, a equipe econômica, na qual eu participei desde o ano passado. As reuniões no Leblon não vão ser esquecidas. Éramos um time muito unido, agora cada um em seu lugar. Realmente uma orquestra bem afinada, sob a regência do maestro Paulo Guedes. Então, quero agradecer a todos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quero agradecer a minha família, o meu pai, minha mãe, especialmente minha esposa, meus filhos que estão aqui, Maria Eduarda e Enzo. Excelentíssimo ministro Paulo Guedes, aqui representando o excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, e na pessoa de quem cumprimento os ministros de Estado e as autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Prezado o doutor Elon Goldfein, na figura de quem cumprimento os ex-presidentes, ex-diretores e servidores do Banco Central do Brasil. Ilustres representantes das instituições e das entidades representativas do Sistema Financeiro Nacional e outros setores da economia. Senhoras e senhores, representantes da imprensa e demais convidados. Boa tarde. Inicialmente, gostaria de agradecer ao doutor Elon Goldfein pelo excelente trabalho à frente dessa instituição, por sua dedicação e pelo espírito público com quem desempenhou sua função. O reconhecimento internacional que o senhor alcançou como presidente do Banco Central estabelece padrões elevados para o cargo e espero que, com a colaboração do excelente corpo funcional do Banco Central, eu consiga me colocar à altura dos desafios que o país precisa enfrentar. É uma honra sucedê-lo. O Banco Central presta serviços de valor inestimável à sociedade. As duas linhas de ação do Banco Central que mais podem gerar valor para a nossa sociedade estão registradas em sua missão. Por isso, à frente dessa instituição, manterei seu trabalho incansável na busca do cumprimento da missão. Um, assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda, entendida como cumprimento da meta para a inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional. E, dois, assegurar um sistema financeiro sólido e eficiente. A experiência brasileira evidencia claramente como são elevados os custos de uma política econômica que não se compromete com a estabilidade da moeda. Vivemos esse tipo de situação antes do plano real e também, mais recentemente, com resultados negativos. A estabilidade monetária é um patrimônio de toda a sociedade e, quando bem conduzida, a política monetária tem ajudado a criar as condições necessárias para o crescimento econômico sustentável, para a proteção de renda das famílias e para o alongamento dos horizontes de planejamento, trazendo com isso melhorias nas condições de investimento, de geração de emprego e de bem-estar da população. O mandato de defesa da estabilidade financeira dá à autoridade monetária a competência para que possa defender e fomentar um sistema financeiro funcional e estável, com canais ativos de transmissão de política monetária. Mas, além disso, a estabilidade do sistema financeiro colabora para o bem-estar de todos nós brasileiros, pois garante a canalização de recursos para a atividade produtiva e para a inovação, através de intermediação entre poupadores e investidores, gerenciamento de riscos e de atividade produtiva e da provisão de serviços financeiros para a população. De fato, a crise financeira global de 2007 e 2008 e seus desdobramentos tornaram clara a importância de um sistema financeiro sólido e eficiente para o desempenho da economia real. O período recente tem sido repleto de desafios. Após a fase de altas de preço de commodities, que beneficiou a economia brasileira ao longo dos anos 2000, ao final da década, o país sofreu um grande revés, produzido por suas escolhas de política econômica, excessos de intervenção desorganizar a economia, reduzindo a confiança dos agentes econômicos e distorcendo a alocação de capital e de mão de obra. Essas distorções sufocaram o crescimento, a produtividade e o emprego, levando a um aumento de inflação e uma recessão profunda, com grave piora nas contas públicas. A partir de 2016, iniciou-se um processo de mudanças. A política econômica como um todo e a política monetária, em particular, passaram por um redirecionamento. Reformas importantes promovidas pela equipe do governo anterior, como a criação do teto de gastos, a reforma trabalhista e a criação da taxa de juros de longo prazo, onde o João teve participação, estabeleceram um ambiente favorável a mudanças. Neste ambiente, o Banco Central pôde realizar um trabalho excelente. A inflação foi reduzida e as expectativas se encontram alinhadas às metas. Esse controle de inflação só foi possível com o reforço da credibilidade institucional, que se encontrava abalada pelos resultados negativos colhidos em 2015 e, em parte, de 2016. Neste período, a inflação seguiu em níveis elevados, ao mesmo tempo em que se aprofundava a recessão econômica. Portanto, o argumento de que a queda da inflação ocorreu pela recessão econômica não é verdadeiro. um outro importante pilar na gestão de crises que o país tem enfrentado é o câmbio flutuante, que tem servido como a primeira linha de defesa em nossa economia. Isso não impede, no entanto, intervenções para evitar desfuncionalidades nos mercados. Nesse aspecto, as reservas internacionais funcionam como uma garantia, um seguro. Um seguro que, é importante destacar, teve custo zero nos últimos 10 anos, já que os custos de carregamento foram compensados pelo resultado da variação cambial. Além disso, seu custo de carregamento está no mínimo histórico, devido ao nível de Selic baixa e a elevação de taxa de juros americana. Qualquer decisão econômica deve sempre considerar custo e benefício, e isso também se aplica à gestão de reservas. Seguindo a agenda de reformas estruturais, o BC organizou suas ações por meio da agenda BC+. Essa agenda de reformas trouxe transparência ao necessário e constante processo de modernização do sistema financeiro nacional e se mostrou uma importante ferramenta de comunicação com a sociedade. A agenda BC+, já apresentou resultados notáveis e muitas de suas ações ainda terão seus efeitos plenamente sentidos ao longo do tempo, como mencionou o presidente Ilan. A queda de taxa de juros do cartão de crédito, por exemplo, foi marcante, partindo de 490% ao ano em março de 2017 para 287% ao ano em janeiro de 2019. E a taxa média de juros das operações com recursos livres medida pelo ICC caiu de 39% em março de 2017 para 32% em janeiro de 2019. Ainda não estamos satisfeitos com esse resultado. Temos um longo caminho a percorrer nesse sentido. É importante mantermos os ganhos recentes alcançados, tanto na condição da política monetária, que tem se baseado na cautela, na serenidade, na perseverança, quanto na agenda BC+, e em seus quatro pilares. Senhoras e senhores, além de trabalhar para manter as conquistas, é necessário avançar. Nesse sentido, acreditamos que um BC autônomo estaria melhor preparado para consolidar os ganhos recentes e abrir espaço para novos avanços que o país tanto precisa. é importante continuar avançando na transparência da comunicação da política monetária, que teve melhoras consideráveis nos últimos anos, sempre com vistas a garantir o acesso de todos as decisões e ações do BC. É necessário também aprofundar a agenda BC+, para promover um amplo processo de democratização financeira. Até o presente, este processo se focou na garantia de acesso a serviços de pagamento e a mercados de crédito. Precisamos agora avançar em outras dimensões, fundamentais para o desenvolvimento do pleno mercado financeiro brasileiro e, em colaboração com outros órgãos do governo, dar um foco especial no mercado de capitais. Mais especificamente, quatro dimensões. Inclusão, que significa facilidade de acesso ao mercado a investidores e tomadores, nacionais e estrangeiros, pequenos e grandes. Precificação, adequada para garantir por instrumentos de acesso competitivo aos mercados. Transparência, no processo de formação de preços e nas informações de mercado. E, finalmente, educação financeira, dando estímulo para a participação de todos no mercado e para a formação de poupança. Esta democratização é fundamental porque amplia a capacidade do mercado financeiro de prover recursos para o setor produtivo em condições justas, melhorando a alocação e gerando benefícios para todos os brasileiros. A literatura mostra uma cara correlação positiva entre o tamanho do mercado de capitais e o PIB de uma economia. Com a Selic em seu mínimo histórico de 6,5% por cerca de quase um ano, podemos perceber melhor algumas distorções e propor políticas que melhorem a eficiência de nossos mercados. Um exemplo dessas distorções são os programas de empréstimo a juros subsidiado, principalmente por meio do BNDES. A evidência empírica sugere que as empresas com acesso a esses recursos não aumentaram seus investimentos. Além disso, os pagamentos antecipados por parte de empresas de empréstimo de longo prazo obtidos juntos ao BNDES ressaltam a natureza de tesouraria de parte dessas operações que deixaram de ser atrativas com a redução do diferencial entre a TJLP e a Selic. Os resultados da criação da TLP e da mudança de foco na atuação do BNDES deram início à mudança de perfil no mercado de capitais, demonstrando que, quando o governo abre espaço, a iniciativa privada floresce. Colocar as contas públicas em uma trajetória equilibrada através de um ajuste fiscal e de uma reestruturação patrimonial gera efeitos multiplicadores sobre o mercado de capitais, resultando em uma maior diversificação desse mercado em um maior número de transações. A intermediação financeira no Brasil tem que se libertar das amarras que aprendem ao governo. O mercado precisa se libertar da necessidade de financiar o governo e se voltar para o financiamento do empreendedorismo. Por essas razões, é necessário avançar nas mudanças que permitam o desenvolvimento do nosso mercado de capitais, garantindo o acesso a tomadores e investidores, brasileiros e estrangeiros, famílias e empresas, grandes e especialmente pequenos. Senhoras e senhores, recentemente, tenho me dedicado ao desenho de como será o sistema financeiro do futuro e do papel da evolução tecnológica nesse cenário. Nunca me esquecendo das missões de promover a estabilidade de preço e a solidez do sistema financeiro. A preparação do Banco Central para esse futuro tecnológico e inclusivo será um dos principais focos da minha gestão. Trabalhar na modernização do sistema financeiro nacional é fundamental para alcançarmos esses objetivos, simplificando e desburocratizando o acesso ao mercado financeiro para todos e dando um tratamento homogêneo ao capital, independente de sua nacionalidade, independente de sua nacionalidade ou se provém de um grande ou pequeno investidor. Estou convicto de que, com os esforços de todos nós, o BC contribuirá para um desenho de um país melhor, fundado no livre mercado, onde se destaque cada vez mais Brasil e menos Brasília. Ainda no espírito de construir uma economia livre de mercado, o governo está trabalhando para promover uma melhora substancial na posição ocupada pelo Brasil no ranking doing business, computado pelo Banco Mundial. Nessa tarefa, o BC pode colaborar principalmente promovendo avanços nas quatro dimensões que ressaltei anteriormente. Quanto a essas dimensões, inclusão, precificação, transparência e educação financeira, gostaria agora de apresentar as linhas gerais de um plano de ação em relação a cada uma delas. Na dimensão inclusão, visando ampliar a participação dos mercados, duas importantes ferramentas para a promoção de novos avanços são os programas de microcrédito e o estímulo ao cooperativismo. Experiências internacionais demonstram o sucesso dessas políticas. Por isso, iremos promover grupos de estudo junto a participantes de mercado e a sociedade civil para que possamos nos espelhar nos exemplos bem-sucedidos e buscar adequá-los à realidade do nosso país e à de cada uma de nossas regiões. Ainda em relação à inclusão, outra área promissora é o fomento do uso de plataformas digitais de crédito, que resultou até o momento na regulação das fintechs de crédito, as sociedades de crédito direto, SCD, e a sociedade de empréstimo entre pessoas, SEP, que o Banco Central tem trabalhado. Além de iniciativas nessas áreas, está atualmente em discussão entre o Banco Central, o Ministério da Economia e a Comissão de Valores Imobiliários, um conjunto de medidas visando a redução do custo burocrático e a simplificação de regras tributárias e de acesso a mercados. Essas medidas facilitarão a criação de mais instrumentos financeiros, tanto para quem quer investir como para quem quer captar recursos. Para fomentar uma adequada precificação de produtos e serviços do Sistema Financeiro Nacional, além dos instrumentos já à disposição, devamos avançar em várias áreas. cito aqui algumas. O sistema de pagamento instantâneos, importante mecanismo de democratização dos meios de pagamento, na qual o BC já vem trabalhando. As fintechs, que por fazer fortes, por trazer fortes incentivos à competição, devem continuar a ser exploradas, organizando a regulamentação de sua atuação. Os estudos já em andamento pelo BC sobre a utilização de mecanismos de open banking, com o objetivo de reduzir as barreiras de entrada, devem prosseguir. A tecnologia blockchain, que tem um elevado potencial no mercado de intermediação, oferecendo um meio barato, rápido, seguro e transparente de controlar operações. E, finalmente, as centrais de garantia, operando como mecanismo de diversificação de risco, oferecem meios para a redução da volatilidade de mercados, contribuindo para uma melhor precificação. Nesse sentido, é importante reduzir custos operacionais e burocráticos e facilitar a entrada de pequenas e médias empresas e de investidores estrangeiros. Para garantirmos a inserção do país no mercado internacional, é preciso, através de uma agenda de simplificação, fomentar a disponibilização de ferramentas de rede cambial voltadas para investimento de longo prazo. Quanto à dimensão transparência do sistema financeiro nacional, o país vem trabalhando para realizar, tanto no setor público, realizar inovações, tanto no setor público quanto no setor privado. no setor público, a transparência e a avaliação de resultados são fundamentais para o bom emprego de recursos. Os subsídios implícitos nos direcionamentos de crédito devem ser explicados. Devemos, portanto, criar um modelo de fomento à atividade rural e também modernizar os mecanismos de captação de recursos destinados à construção civil. no setor privado é necessário melhorar as informações sobre serviços e produtos financeiros, inclusive sobre os custos de conformidade nos processos de emissão de dívida e equity, permitindo a efetiva concorrência nos mercados. Em relação, finalmente, em relação à dimensão da educação financeira, além de aprofundar as ações empreendidas junto a agentes de mercado e outros órgãos governamentais, devemos nos valer das cooperativas dos agentes de distribuição de microcrédito para criá-lo um amplo programa de estímulo à educação financeira. Senhoras e senhores, é preciso reconhecer que os objetivos apresentados em cada uma dessas dimensões são complexos e que, para que possamos acompanhar a evolução de novas ações propostas, é necessário que o BC crie índices gerenciais de acompanhamento e nos permitam medir e estabelecer os objetivos claros que temos. Número um, a capitalização de mercados provenientes de fonte privada. Dois, a penetração do microcrédito e do cooperativismo nas populações alvo desses programas. Três, o dispêndio em burocracia no acesso a nossos mercados. Quatro, o grau de intermediação financeira em nossos mercados. E, finalmente, a inclusão de diferentes grupos democráticos, gráficos, em nossos mercados financeiros. Para finalizar, gostaria de ressaltar que nós temos um diagnóstico bem definido. sabemos onde queremos chegar e temos também um caminho a seguir. Queremos, portanto, manter a inflação baixa, controlada, dando seguimento à ótima atuação na condução de política monetária e continuar aprimorando nossos mecanismos de comunicação. manter o sistema financeiro sólido e eficiente com um mercado de capitais maior, mais democrático com a participação de mais pessoas e empresas. Ter a autonomia do BC registrada na lei, ajudando a reduzir o risco do Brasil e aumentando o crescimento de longo prazo. Reduzir o custo de intermediação financeira, aumentando a eficiência de serviço e melhorando as condições de concorrência. tornar o mercado mais aberto para estrangeiros com uma eventual moeda conversível que sirva de referência para a região. Reduzir o papel do governo, hoje um grande ator no sistema financeiro. Em suma, o desenvolvimento do país e de um sistema financeiro moderno e inclusivo exige trazer ao centro do palco o indivíduo, as famílias, as empresas e reduzir o papel do Estado como um grande ator de mercado. É preciso abrir espaço para que haja mais empreendedores e menos atravessadores, pois, como foi corretamente colocado por Ronald Reagan, quando o governo aumenta, a liberdade individual diminui. Muito obrigado. Obrigado. Agradecemos ao senhor Roberto de Oliveira Campos Neto e ouviremos agora o senhor Paulo Guedes, ministro da Economia. Boa tarde a todos. Seria impossível evitar um tom afetivo logo no início, que era o Roberto Campos. Eu me encontrava com ele, às vezes, caminhando no Rio de Janeiro e a primeira pergunta era sempre o seguinte, nós estávamos indo para a hiperinflação, uma daquelas golfadas que a gente dava, e a pergunta era sempre, a pergunta iniciária era o seguinte, Paulo, algum risco de melhorar? Então, é um prazer enorme estar passando esse cargo de presidente do Banco Central ao Roberto Campos Neto. Eu acompanhei a formação dele o tempo todo, conversava com o avô, conversava sempre com o pai, de vez em quando, quando encontrávamos também, e acompanhei de longe e tenho convicção de que nós estamos trazendo uma pessoa de extraordinárias qualidades intelectuais, preparo, morais, etc., para dar sequência num trabalho que sempre dependeu muito de pessoas, tem várias pessoas aqui que são parte dessa história, o Verlang está ali, ajudou a fazer o sistema de metas, o Henrique Meirelles está ali, ajudou a manter a coisa dentro da jaula, e o bonito nessa história que está completando, pelo menos eu sou testemunha histórica há pelo menos 40 anos, eu estava chegando nos Estados Unidos há uns 40 anos atrás, e essa história tem um bandido e tem um mocinho, o bandido deu o excesso de gastos públicos, e o mocinho, a vítima, era o Banco Central. O Banco Central independente, que foi, aliás, uma criação do Roberto Campos num grande, bem-sucedido programa de estabilização, porque o programa de estabilização bem-sucedido leva um ano e meio, o custo, o sacrifício, a taxa de sacrifício, como a gente chama, é relativamente baixo, você sofre pouco, é intenso, é uma cirurgia rápida, sofre, mas com certa, rápido. E o Brasil está lutando, lutou contra a inflação, como diz um outro presente, nosso amigo ali, o Bevilacqua, era o Banco Central fazendo cirurgia de córnea com picareta. Quer dizer, é um trabalho difícil, porque não havia ajuda, não havia dimensão fiscal no combate à inflação. Então, é uma história extraordinariamente difícil. E eu acho que isso aqui, hoje, para mim, do meu ponto de vista, é uma celebração. O papel heróico, também, do nosso amigo Ilan, que entrou num governo já fragilizado, politicamente, relativamente impopular, e em dois anos mostra o grau de maturidade e aperfeiçoamento institucional dessa casa. Quer dizer, trabalhando dentro do sistema de metas, com rigor, com persistência e derruba a inflação, como um coroamento de um processo de aperfeiçoamento institucional que eu sou testemunha em pelo menos 40 anos. Pelo menos há 40 anos. O vilão de sempre, que era o excesso de gastos públicos, ainda no final do governo militar, é porque ele toma vários disfarces, ele se fantasia, ele usa, é inteligente, tem muita gente trabalhando a favor, piratas privados, interesses exclusos, políticos também com problemas. E o interessante disso é que é a regularidade do fenômeno, porque até os militares foram vítimas também desse próprio descontrole no ritmo de expansão de gastos. Porque, no final do governo militar, os gastos públicos cresciam aceleradamente, mas eram financiados pelo refinanciamento dos petrodólares, era reciclagem dos petrodólares. Então, não é coincidência, logo depois, nós estamos em uma sequência de crises cambiais. O Brasil, tanto que hoje, um país de câmbio flexível precisa ter 400 bilhões de dólares de reserva. Teoricamente, é quase um contrassenso. Mas o que é isso? É o aprendizado. A China precisava de 3 trilhões, porque ela é muito pouco confiável, ela realmente manipula moedas. O Brasil, só 400, já dá para tranquilizar. Mas, se a história fosse diferente, talvez precisasse de zero. Talvez tivesse uma moeda que fosse uma espécie de euro aqui na América Latina. Talvez todos estivessem aderindo à nossa moeda. É um pouco do que eu posso ler no projeto do Roberto de transformar a moeda em conversível lá na frente. e, realmente, todo mundo vai aderir. Por exemplo, tem países que não têm moeda até hoje. A Venezuela está com problema. Então, essa força institucional do Banco Central é algo que nós temos que celebrar. Nós temos que celebrar. Foi um processo muito difícil e foi mais difícil ainda pela ausência da dimensão fiscal ao longo de todos esses anos. Foi um esforço hercúleo dos economistas, deixou as digitais aí, são os quase 4 trilhões de dívida interna. São as digitais dessa falta de coordenação do fiscal com o monetário, onde o peso todo estava sempre em cima do Banco Central. Mas nós vimos essa expansão de gastos, primeiro financiado com empréstimos externos, depois nós vimos os gastos já disfarçados de crédito subsidiado para a agricultura e aí com crédito interno, conta aberta no orçamento monetário. Aí começamos aí no início dos anos 80 para uma hiperinflação. Aí entram os civis também e controlam os sintomas. Primeiro congelam preços, depois congelam ativos financeiros e até que finalmente se descobre a dimensão monetária. Inflação é um fenômeno monetário. E aí, quando se descobre isso, o Brasil começa a trabalhar com metas de inflação e nós entendemos o fenômeno e hoje é uma conquista institucional. O que era no início uma luta isolada de alguns jovens heróis, o Gustavo Franco, quando pegou logo no início da estabilização do Real, ainda sem dimensão fiscal, também sem as metas ainda, ele agarrou o touro à unha, rolou com o touro no chão, transferiu renda para o lado errado, mas não foi mal, era parte do combate à inflação. Eu sei porque eu estava do outro lado da cerca. Eu pegava o excesso do dinheiro do lado de lá, porque realmente é uma coisa de doido. Você botar a taxa de juros 60%, 70%, 80%, um americano com o Fed Funds a .25 precisaria de 280 anos para ganhar o que o brasileiro ganhava em um ano. Não faz sentido. Isso tem risco cambial, porque o governo estava comprando reservas. Então, não tinha risco cambial nenhum. Você podia fazer a arbitragem tranquilamente. Então, nós fizemos todo tipo de barbaridade pela ausência da dimensão fiscal. Mas, dito isso, nós fomos aprendendo, fomos trabalhando, criamos os parâmetros institucionais, a instituição amadureceu e hoje temos que celebrar nessa casa uma conquista de aperfeiçoamento institucional extraordinário. Nós temos um Banco Central independente, nós conquistamos um Banco Central independente ao longo do tempo. O autônomo, o não autônomo, as pessoas não gostam de usar independente, mas o que interessa é a força da ideia em si, a preservação do poder de compra da moeda, do valor das aposentadorias, do valor dos benefícios, é a estabilidade do mercado financeiro. Quer dizer, essa conquista nós temos. O Brasil tem uma moeda forte, o Brasil tem uma moeda decente e foi uma conquista difícil. Primeiro começou com alguns indivíduos, depois ela foi se institucionalizando e hoje eu tenho aqui a satisfação de estar celebrando essa passagem de cargo que é, na verdade, uma homenagem a essa conquista brasileira. O Willen, que fez um extraordinário trabalho em amansar e devolver à jaula o bicho que tinha fugido por algum tempo e o Roberto com a certeza de que vai assumir isso e que deverá ter o amparo fiscal. Então, eu passo agora a breves elaborações sobre essa dimensão fiscal. Nós estamos atrasados, quatro décadas, pelo menos, nesse combate frontal. É verdade que chegamos à lei de responsabilidade fiscal, mas os planos econômicos nunca refletiram esse apoio explícito à ajuda dessa dimensão fiscal. Ela é sempre um pouco não, vamos zerar o déficit aqui um pouquinho, o déficit operacional, vamos segurar um pouquinho. Não, vamos fazer uma declaração de intenções proporcional ao desafio. Em vez de estabelecer metas que sejam relativamente fáceis, vamos usar o que o setor privado usa, que é o Big Bowl Targets, quer dizer, vamos botar metas impossíveis e vamos trabalhar e o espírito do time é esse, quer dizer, vamos zerar em termos de caixa o déficit esse ano. Vai ser difícil, tudo bem, vai ser difícil, mas vamos fazer o máximo possível. Então, o Salim tem lá a meta de privatizar 20 bilhões de dólares, nós vamos tentar a reforma da Previdência, ao mesmo tempo, vamos partir para a concessão, para a seção onerosa, vamos espremer o máximo possível para o Tesouro e vamos ver o que a gente consegue. Se der tudo errado, a gente der metade do que era a meta original, está bom, nós fizemos um progresso e já com as reformas estruturantes para a frente. A primeira grande reforma é a reforma da Previdência, eu vou fazer um esclarecimento, todo mundo entender, tem essa conversa e tenho recebido, eu tenho, eu estou muito convencido que nós vamos conseguir fazer o que temos que fazer. e eu tenho, ao contrário do que são as coisas que às vezes vejo por aí circulando, só tem 50 votos, vai ser muito difícil, não é o que eu tenho experimentado, pode ser que eu esteja conversando com gente muito experiente que sabe como trabalhar aqui e eu não sei ainda, mas o que eu tenho visto não é isso, eu tenho visto um extraordinário sentido de cooperação. presidente da Câmara de Deputados, Rodrigo Maia, presidente do Senado, Alcolumbre, quem vai interpretar a PEC, que é o Supremo, eu tenho conversado também com o ministro do Supremo, particularmente o ministro de Estófoli, e o diagnóstico é relativamente claro e simples, o problema da Previdência está aí, sobem engolfadas de 40 bilhões todo ano, o número em si absoluto chega a quase 700 bilhões e esse é o primeiro a ser atingido, o teto não para se não tiver as paredes ao lado, que são essas reformas, o teto cai e entre abrir mão do teto, deixar furar o teto ou partir para desvinculação, desindexação, desobrigação e descentralização dos gastos, nós vamos duplicar o combate. Durante a nossa conversa, o grupo conversa sempre o seguinte, no retreat and no surrender, we made our promises, always remember. Então, o time sabe o seguinte, nós entramos para fazer um trabalho, nós vamos fazer o trabalho, nós não vamos recuar. Agora, nós entendemos que quem decide é o Congresso, quem decide é o presidente, nós vamos dar o máximo de nós e vamos mandar as reformas, tem que ser feita. Então, quando dissemos que a reforma da Previdência pede um trilhão, o raciocínio é muito simples, tem duas dimensões aí, a contemporânea e a intertemporal. precisamos de um trilhão para ter potência fiscal suficiente para pagar uma transição em direção ao regime de capitalização. Isso é como um foguete, um lançamento de um foguete, até escapar da força de gravidade, sai com potência. Depois que se escapar da força de gravidade, você lança o outro, é fácil. O sistema de capitalização vai ser fácil lançar, se esse tiver potência fiscal suficiente para pagar o período em que os mais jovens começam a fazer a transição para o outro regime. Então, isso está bem desenhado, está bem simulado e por isso que a gente precisa de um trilhão. E o que eu digo normalmente para todos os meus interlocutores é simples, vocês não vão derrotar a equipe de economia ou o projeto do pau, não existe isso. O que existe é o seguinte, vocês vão derrotar seus filhos e netos. A geração contemporânea tem uma responsabilidade, vocês estão nos ternos de repartição que quebrou, faliu, antes da população envelhecer. Vocês querem trazer seus filhos para isso? Quer dizer, você pula de paraquedas, seu filho entra no mesmo voo condenado, indo para alto mar sem combustível, traz o seu paraquedas, você pula e ele vai para o inferno. É isso que essa geração quer fazer? Ou essa geração tem a coragem... Ou essa geração tem a coragem de pagar o custo de um trilhão? Vamos pagar um trilhão. Quer dar um pouquinho mais para as moças, aposentarem mais cedo? Tira dos militares. Quer dar um pouquinho mais para o militar e para a moça? Tira do rural. Mas é uma decisão entre os contemporâneos de não abandonarem as futuras gerações ou não as encapsularem na mesma armadilha em que nós caímos. Nós precisamos libertar as futuras gerações. E essa é a segunda dimensão, é o compromisso intertemporal. Me dizia outro dia um político, mas e se o Congresso desidratar e vier só 500? Problema nenhum. Vocês acabaram de condenar filhos e netos. Problema nenhum. Não lança o capitalização e fica no sistema antigo. E depois, quando estiver bem velhinho, pensa que seus filhos vão ter o mesmo destino. Vão estar brigando a borda do alinhão para ver quem fica com a comida, porque o avião está caindo. Então, eu acho que essa é a escolha e o nosso papel é explicitar essa escolha para a sociedade brasileira. e o Congresso vai ter que tomar essa decisão. Se der acima de um trilhão, eu vou dizer assim, estamos numa geração de pessoas que são responsáveis intertemporalmente, têm a coragem de assumir o compromisso e assumiram esse compromisso de libertar filhos e netos de uma maldição previdenciária. Sem botarem menos, eu vou dizer assim, eu preciso sair daqui rápido, porque esse pessoal não é confiável, não ajuda nem os filhos. Então, o que será que vão fazer comigo aqui? Bom, então, eu acho que esse é o primeiro grande desafio, essa reforma previdenciária, e eu acho que nós estamos bem encaminhados, tenho conversado muito, e aí entra a segunda coisa, que também às vezes fica uma confusão danada, o pacto federativo, duas ao mesmo tempo, o que está acontecendo? Não, é simples. Nós temos um programa abrangente, a primeira grande despesa é a Previdência, nós atacamos com a reforma da Previdência, porque nós queremos manter o teto. Então, nós atacamos com a reforma da Previdência. A segunda grande despesa são os juros da dívida. Por essa descoordenação entre política fiscal e monetária, a dívida entrou em bola de neve, estamos com 4 trilhões, a despesa de juros quase 100 bilhões de dólares ao ano, nós reconstruímos uma Europa ao ano sem enriquecer, é fascinante, uma Europa foi reconstruída com esse dinheiro, nós não conseguimos sair dessa armadilha de baixo crescimento, mesmo gastando um plano Marshall por ano. Isso mostra a potência, a riqueza do país e, ao mesmo tempo, a inoperância, a ineficácia dos investimentos. Como estão mal alocados? Porque, como disse o Roberto, os mercados de crédito todos são dominados, são estatizados. Uma meta nossa é desestatizar os mercados de crédito, aumentar a eficiência de alocação e acumular mais recursos quando você migra para um sistema de capitalização. Democratização de poupança, aumento de eficiência, acumulação de capital mais rápida, o ato, inclusive, de educação financeira de jovens, famílias mais pobres, que aos 16, 17 anos vão ter o primeiro emprego e já vão receber sua caderneta de poupança, entre aspas, móvel, com mobilidade, vão aprender a poupar, vão, ao longo do tempo, desenvolvendo essa preferência e com mobilidade, podendo variar de investidores e gestores numa nova indústria previdenciária. Há precedentes, nós sabemos disso, conhecemos os sistemas que funcionaram assim e os resultados foram muito bons, embora hoje, fruto da própria riqueza, haja reclamação que a poupança é baixa. O Chile tem hoje uma renda per capita de 25 mil dólares, o Chile era mais pobre que a Venezuela, e aí hoje se reclama que a aposentadoria não é tão alta quanto a renda média. Pô, que problema bom, não é? Cresceu 30 anos, democratizou a poupança, não teve mais greves, só tem greve de estudante, porque quer universidade de graça, mas greve de trabalhador não teve mais, porque houve uma democratização da poupança, as pessoas aplicam, os trabalhadores têm investimentos nas empresas. Então, nós estamos indo nessa direção. A segunda grande despesa, que era esses juros, a noção habitual é que não há o que fazer, porque os juros estão lá, não há como mexer nisso, falso. Você tem que trabalhar através do balance sheet, através da reesturação patrimonial, como qualquer empresa. Eu me lembro na época que eu defendia esse tripé, o câmbio flutuante, o Banco Central Independente, a privatização acelerada, para criar um regime também, uma reforma e um regime fiscal sustentável. Na época que eu fiz a conta a primeira vez, era 89, na campanha do Afif, se você privatizasse tudo, você zerava a dívida pública federal, imobiliária interna. Eram 60 bilhões de dólares. É inacreditável. O Brasil, se vendesse tudo, zerava a dívida. Vocês imaginem. Durante a campanha, agora eu fiz as contas de novo, a gente pagava só 17%. O Salim está todo animado, porque ontem ele fez as contas e já deu R$ 1,2 trilhão, só de participação nas estatais. Listadas R$ 750, todas elas juntas, R$ 1,250, quer dizer, mais do que... Quando eu falei durante a campanha que talvez chegasse a R$ 1 trilhão, disseram, não, está fazendo conta que não existe. Então, as últimas contas são R$ 1,2 trilhão já. E still counting, porque vai melhorando, vai melhorando, vai subindo. Fora os R$ 700 mil imóveis, do outro lado, que são outro quase R$ 1 trilhão também. Então, nós realmente podemos, com uma boa gestão de ativos e passivos, reduzir substancialmente a dívida interna, que é um objetivo nosso na segunda grande rubrica de despesas públicas. A terceira é o custo da máquina em si, mas aí também há informações reconfortantes. 50% se aposenta nos próximos 4 ou 5 anos. Então, se digitalizar, se começar a trabalhar a coisa direito, vai dar uma emagrecida boa no setor público brasileiro, o que é bom. É um desafio de produtividade, de eficiência, de digitalização. Nós vamos nessa direção também. É o custo da máquina. E como atacar isso tudo? Bom, esses, então, eram os primeiros três grandes gastos. Agora, além disso, nós nos propusemos a fazer a reforma dos impostos. O Brasil está asfixiado pela complexidade, isso tem a tributária, e pela alta. Quando você chega em um lugar e tem um trilhão de contencioso de impostos e mais 300 bi de desonerações, tem algo errado. Quer dizer, tem dois tipos de contribuintes, o que não paga e vai para o contencioso e o que está desonerado. Esse tem lobby e conseguiu pular fora. Está errado. Se os impostos fossem mais baixos, tinha menos contencioso e tinha menos desoneração. Então, nós vamos nessa direção também, vamos reduzir as alíquotas médias, vamos baixar e horizontalizar. Vamos também abrir a economia, mas é aquilo, não dá para abrir você com 50 impostos diferentes, juros altos, isso e aquilo. Abrir é condenar o brasileiro a virar um churrasquinho de chinês. Então, tem que abrir. Primeiro faz a sua parte, reduz um pouco. Então, a nossa abertura, em vez de ser linear, vai ser exponencial. Abra um pouquinho no início só para dizer que está abrindo, mas não abriu nada. Depois abre mais um pouco e no final abre tudo. Mas, primeiro, você tem que desonerar substancialmente a carga tributária, o empreendedor brasileiro. Então, nós estamos trabalhando nessas dimensões e quem dá o timing é a política, não somos nós. Então, o Salim está doido para vender estatal. O presidente fala não pode vender agora, ele vai vendendo subsidiário das estatais. Aí você fala, bom, agora vamos abrir economia. Não pode ainda porque não reduzimos os impostos. Tudo bem, então vamos reduzir os impostos. Mas não pode reduzir os impostos agora para se não ser que um problema na Câmara hoje, porque tem um déficit fiscal, ninguém acredita ainda que vai zerar o déficit, como é que a gente faz e tal. Então, a prova previdenciária é primeiro. Então, primeiro, first things first, manda primeiro a reforma previdenciária. Agora, se também o político achar que é razoável ele ficar um ano fritando no sol com um tema desagradável, não é bom, não é? Não é um bom protagonismo. Quem sabe você não dá uma outra coisa para ele aí chamada pacto federativo. Que negócio é esse? Todos os prefeitos estão quebrados, todos os governadores estão quebrados, está todo mundo quebrado. Só que a União tem capacidade de emitir dívida, os outros não. Ora, e isso vem ainda do governo militar, a centralização de recursos, de poderes, tudo lá em cima. Nós, como nos perdemos aí durante o combate à inflação, perdemos muito tempo e criamos custos financeiros exagerados, federalizamos bancos estaduais, etc., acabamos criando contribuições não compartilhadas. Essas contribuições não compartilhadas praticamente jogaram ao mar estados e municípios e a federação se salvou. Agora está todo mundo quebrado, vem todo mundo. O mau sinal é o seguinte, está todo mundo quebrado. Qual é a grande notícia? Eu acho que eles vão entender o nosso problema agora. Todo mundo está no mesmo barco. Não interessa se eu estou conversando com o governador de Rio Grande do Norte, que é do PT, ou agora há pouco tempo o governador do Piauí, que é do PT também. Todo mundo fala a mesma língua. Estou quebrado. A frase é igual, independente do partido. Todos eles falam a mesma língua. Eu adoraria receber um pouquinho de recursos. Eu falo, nós também, todo mundo. Se aprovar as reformas, tem recurso. Vai ter recurso ali para frente, porque nós queremos descentralizar. Então, é a própria política e a própria pressão da classe política que nos fez empurrar o tema do Pacto Federativo. Então, é o seguinte, vamos fazer as reformas juntos, e se fizermos juntos as reformas, nós vamos poder descentralizar. Dali para frente, nós vamos descentralizando. Vamos criar um programa que eu brinco, estou chamando de Plano Mansueto, porque ele está sentado lá em cima, que é o balão de oxigênio, só para o cara respirar, ou então ficar com o canudinho, buscando um pouco de ar. Enquanto a reforma estrutural não vem, assim que vier a reforma estrutural, nós começamos a descentralização de recursos. E eu acho que o que interessa é fazer a coisa certa. O Brasil, desde o Plano Cruzado, lá atrás, fez com extrema precisão a coisa errada. Quer dizer, a nossa capacidade de controlar no detalhe a explosão é algo, me impressiona bastante, é quase prussiano. Quando nós chegamos aqui, começamos a olhar a capacidade das pessoas que tem aqui em Brasileira. Extraordinário, tem técnicos aqui, mas da melhor qualidade possível. Você fala, como é que esse processo pode estar se desvirtuando tanto? Aí você vê, os caras... Você pega a SESC, lá está cronometrado, assim, olha, o déficit ano que vem vai ser 12 milhões, agora vai ser 18. Agora, o consolidado das estatais, quando a gente olhou lá atrás, agora já reverteu. O próprio governo Temer, no final, fez uma reversão importante. Mas você olhava assim, tinha a projeção perfeita. Se um grampo mexer, está escrito lá, vai mexer o grampo e o buraco está indo para 40. A única coisa que era certa é que o buraco aumenta o tempo inteiro e os gastos aumentam o tempo inteiro. e controlado com a... Eu nunca vi o caos tão bem monitorado. É no detalhe. Eu prefiro o outro approach. Eu prefiro vagamente fazer a coisa certa do que a coisa errada com muita precisão. Então, a nossa inspiração no time é essa. O time é o seguinte, nós vamos fazer a coisa certa. Pode demorar um pouco, pode doer um pouco, nós vamos insistir, mas vamos fazer a coisa certa. E a coisa certa hoje é relativamente simples. Não é o Brasil todo que está doente. Foi o setor público que quebrou. E quebrou por excesso de gastos. Chegou a quase 45% do PIB. Então, é lá que tem que ser o ajuste. A grande vantagem é que você não precisa cortar, matar, ninguém. Eu, quando era mais novo, eu estava doido para cortar. Agora, não, você aprende o seguinte, tem 3% de crescimento aí, 4% de inflação. Se você conseguir segurar os gastos, um ou dois anos, dois anos, não há crise fiscal que dure mais do que dois anos. Se você fizer a desindexação, desvinculação, desobrigação. E eu dizia isso para alguns políticos e com a aprovação deles, que é o seguinte, olha, a nossa história tem sido uma história de lutar todo ano contra uma crise que dura 10 anos, 15, 20, 30 anos. Vamos fazer o seguinte, desindexa, desvincula, desobriga, faz isso. Vamos ver o que acontece. E vamos para o mecanismo do tipo o seguinte, teve o acordo político? Teve. Ótimo, teve o acordo político. Não, não teve. Não teve, não precisa nem fazer o shutdown americano que para de pagar tudo, não precisa parar de pagar. Paga o que gastou o ano passado. Se você fizer isso, nenhuma crise dura mais do que um ano e meio, porque o PIB cresce, a inflação vem, nominalmente o Brasil incha e você se obrigou a cumprir o orçamento no ano passado. Quer dizer, vai ter que ser, vai ter que trabalhar muito para fazer uma crise, vai ter que fazer besteira assim seis anos seguidos, porque se você distrair um ano, e o que eu digo com muita convicção é o seguinte, se não fizer nada, a crise acaba. Tem que trabalhar muito para fazer a crise de novo. Porque está desindexado, está desobrigado, está desvinculado, está tudo parado. nominalmente o mundo segue, você só se obriga, você não pode. E por que essa crise é difícil debelar? Porque quem legisla, quem julga e quem opera não sente os efeitos. Como é que o país vai ter meia inflação se você tem o seu salário indexado, você tem a garantia do emprego, tem a estabilidade, tem tudo? Basta o servidor público normal virar um cidadão. Se ele virar um cidadão como os outros, a crise acaba em um ano. Porque ele está indo na situação de todo mundo. Qualquer lugar do mundo não tem inflação por razão muito simples. Eles falam assim, perdi salário. Se tiver uma inflação 3% na Alemanha, as pessoas perdem salário, perdem aposentado. Ninguém perde nada no Brasil, ninguém não. 8 milhões de pessoas não perdem nada no Brasil. Os outros 200 milhões perdem tudo. Então, basta isso. Nós estamos usando esse princípio de equidade, de redução das desigualdades, de remover privilégios. Há algo mais democrático que isso? Quem seria contra isso? Essa é a pergunta que está no ar. E Brasília vai responder. O Congresso vai responder essa pergunta. Então, nós estamos muito tranquilos. A interlocução tem sido excepcionalmente boa. A classe política reconhece que ela tem que assumir o protagonismo, que é controlar o orçamento. Qualquer lugar do mundo, a classe política é eleita, democracia representativa, ela controla os orçamentos públicos. No Brasil, o cara é eleito, 96% de dinheiro está carimbado, não tem nada para fazer, aí vai fazer besteira. Aí acaba correndo o risco de ser preso, segundo mandato, terceiro mandato, acaba dando problema ali na frente. Não é muito melhor recuperar o controle sobre os orçamentos públicos e fazer o que tem que ser feito? É isso, tem que ser feito. Não tem sentido. Quem é se perguntar nessa... Eu perguntei várias plateias aqui, eu tenho certeza que eu perderia, eu não vou perguntar. Eu pergunto sempre, eu chego, eu estou com... Quem é o ministro da Fazenda da Alemanha? Silêncio. Quem é o da Suíça? Silêncio. Agora, do Brasil, todo mundo sabe. Por quê? Não devia saber. Devia ser desimportante. No Brasil, todo mundo sabe o nome do... O governador da Califórnia, aquele autoreofilista, o Schrodinger, quem é que é o presidente da República? É o Reagan, artista de televisão. Todo mundo sabe a vida do político. Ninguém sabe quem é o ministro da Fazenda, secretário de Tesouro. A gente sabe, os especializados sabem. Mas os que não são especialistas, não sabem. Porque não é importante. É uma federação funcionando. Você sente a presença do Estado. O dinheiro está lá embaixo. 70% está na base, 20% está nos Estados e 10% lá em cima, para fazer a internet, frota do Pacífico Sul, uma coisa ou outra, mandar um cara à lua de vez em quando. É um pouquinho lá em cima. Aqui é o contrário. O dinheiro está todo em cima. Você manda um cara à lua todo ano. Você faz transposição do Rio Amazonas. Você faz um estádio para o seu time. Você gosta de dois ou três países. Você manda fazer porto lá, com dinheiro de brasileiro. Aí você traz o cara para fazer uma refinaria no Brasil. Gasta 20 bilhões. A estimativa era 2. Você gasta 20. Se chega lá, não tem nada. Mas está bom. O presidente tem poder. O presidente faz qualquer negócio. Capitaliza um banco de desenvolvimento em 500 bilhões. Aí ele dá dinheiro para um empresário amigo. O cara vira a maior empresa de proteína do mundo. Basta você olhar para um cara e... É você. Pronto. Escolheu, foi embora, subiu. Nenhum presidente pode ter esse poder. Esse poder tem que ser limitado, descentralizado, para uma federação funcionar. Então, nós temos que devolver esses orçamentos para a classe política. Falar, olha, trabalhem por aí. Para. 50 governos, 26 governadores, mais o Distrito Federal, todo mundo correndo atrás de ministros. Olha, que história é essa? Que história é essa? O ministro devia ser pequenininho, o ministro é coordenador, o ministro da Educação é um coordenador, ele é o secretário executivo da reunião dos secretários estaduais de educação. É isso, melhores práticas, trocando ideias e tal. A classe política vem, o legislativo vem, vota no Congresso o nosso orçamento, o nosso State of the Union, mais a descentralização, como é que vai ser o dinheiro para estados e municípios. Aí entra o executivo. O executivo é governador, o executivo não é. Tudo isso é deformação nossa. Esses organismos que a gente vê, o Ministério da Cidade, cuida de quê? Não, cuida de transporte urbano, diz que vai, eu pensei que fosse o prefeito que cuidasse do transporte urbano. Não, não, é para criar ali um nicho político, o dinheiro vai para lá, voto lá. Isso são disfunções da atividade política. O executivo são os executivos, é o governador. O governador de Minas Gerais é como se fosse o presidente da França, do mesmo tamanho. São Paulo é a Alemanha, o Rio de Janeiro é a Espanha. O dinheiro tem que ir para lá, o dinheiro tem que ir onde o povo está, para a base. Nós temos que descentralizar. Vai ser difícil pegar o que está aí, descentralizar um banho de quebrar, está tudo quebrado, inclusive a União. Você vai descentralizar o quê? Mas tem coisa vindo por aí, a cavalaria está chegando, tem aí o pré-sal, o pré-sal vem aí. Os leilões vão ser um sucesso. Aliás, essa sexta agora tem uns 14 aeroportos, vão ser um sucesso. No final do ano tem leilão de petróleo, vai ser um sucesso também. Muito interesse lá de fora em entrar. O Brasil virou uma fronteira de crescimento, porque todo mundo parou. O Brasil está sempre na contramão, quando todo mundo está indo para a clínica de reabilitação, o Brasil está saindo. É assim, tem sido assim, uma economia de dimensão continental tem sido assim. Então, mais uma vez, vai ser assim, o mundo parando e a gente começando a andar. Nós fizemos um crowding-out enorme da parte de infraestrutura, que os militares fizeram justamente a infraestrutura, depois saíram, os civis vieram, carimbaram o dinheiro. 30 anos depois, nossa democracia é madura. Não precisa de dinheiro carimbado. A classe política é que tem que decidir. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Estamos tirando a escolha de ninguém. Estão me tirando... Estão tirando a minha capacidade de gasto na educação. De jeito nenhum. Você pode triplicar o gasto na educação. Estou te dando a liberdade. Se você quiser, se quiser, inclusive, repete. Fala assim, eu prefiro ficar no regime que o meu dinheiro está carimbado. Ok, vai ser atendido. Ou seja, só quem assinar a favor é que muda. Quem quiser, fica com o dinheiro carimbado. Eu quero ficar carimbado. Fica carimbado. Eu gostaria de mudar. Por favor, entra aqui e vota a favor. Tem que ser assim. A classe política tem que assumir o protagonismo. Tem que parar de vir com o Pires na mão, pedir um dinheirinho para ver se pega uma embaixada, uma direção, não sei aonde. Não tem nada disso. Vem aqui, pega o orçamento, trabalha o orçamento o ano inteiro, vota o orçamento. Se não tiver acordo, resolveu a crise fiscal. Não teve acordo? Não. Repete do ano passado. Acabou. Um ano e meio, acabou a crise fiscal. Então, nós vamos ter que simplificar isso. Eu estou aqui no Banco Central, celebrando a vitória do Banco Central e, ao mesmo tempo, deixando no ar o seguinte, eu gostaria que a reunião do Conselho Fiscal da República fosse mais importante que a do Copom. eu gostaria que a cada dois meses tivesse uma reunião onde está lá o Conselho Fiscal da República. Mansueto é um bom candidato para presidir o Conselho Fiscal da República logo no início e senta lá e hoje sai aquela fumacinha. O Banco Central decidiu subir 0,25 com viagem alta. Beleza. Eu gostaria de ver um painel que é o Conselho Fiscal da República, dizendo, olha, está tudo dentro das metas fiscais. A União está indo bem, as estatais estão com esse problema aqui, olha, Minas Gerais saiu da rota, tem um problema lá, vamos conversar sobre aquilo. E a classe política monitora, vota pela execução e monitora governadores, prefeitos, se estão executando. E o dinheiro vai para a base. A função do deputado não é vir aqui arrumar uma boquinha na FUNAI ou no BNDE ou no BNH, não é nada disso. A função é descer com o dinheiro para a base. Leva lá, votamos não sei quanto para a base, o dinheiro desce e você emenda nisso numa política, numa reforma política, com o voto estrital misto, do jeito que você quiser. Mas, realmente, quem é o bom deputado? O cara que veio à Brasília, votou os recursos e levou para a base os recursos. E não o cara que veio aqui e arrumou um negócio qualquer numa estatal para favorecer. Não, não tem nada disso para financiamento da campanha, não tem nada disso. É outro mundo. Nós sabemos que a velha política morreu. Nós não sabemos qual é a nova. Não é um presidente que vai fazer, um indivíduo sozinho, muito menos um economista pode ter essa pretensão. Nós só podemos esclarecer o conflito por recursos e dizer o que nós esperamos que seria a solução para esse conflito. Agora, quem tem que assumir o protagonismo é a classe política mesmo, tem que dar um passo à frente e falar, entendemos, vamos lá, cria o Conselho Fiscal da República, é o seguinte, a votação é do orçamento mesmo, é isso que nós vamos votar agora, vamos descentralizar assim. Ah, mas hoje você vai tirar, vai tirar o dinheiro do ministério e tal para... Não, 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 não mexe hoje, não. Pega o pré-sal. Está calculado entre 500 bilhões e 1 trilhão de dólares para os próximos 15 anos. Vamos supor que todo mundo mentiu, são só 400 bilhões de dólares, até abaixo do lower band. Isso porque é só 400 bilhões de dólares. Pô, dá um dinheirinho bom, para os próximos 10 anos. Acho que dá para dinheiro para Piauí, Paraíba, para todo mundo, dá para todo mundo fazer um futuro diferente, um futuro diferente. Onde a União entende que aqui em Brasília são quadros de qualidade, de excelência, como é o Banco Central. É pouca gente, bem paga, em vez de uma opção de gente mal paga. Pouca gente, bem paga, bem paga, não sei se está bem pago aqui. Bem paga. Tribunal, mesma coisa, Tribunal de Contas da União. Logo que eu cheguei aqui, um ministro me pergunta, o que você acha? Nós aumentamos 16%? Eu falei, você está perguntando como ministro Bolsonaro ou como pessoa física? Pessoa física. Pessoa física, acho isso um traje, isso um absurdo. Como é que você dá um aumento desse? No momento, todo mundo está apertado, como é que pode um negócio desse? Como ministro? Nada a dizer. Acho até que recebem pouco. Pensando bem, um ministro da Suprema Corte ganhar, depois do aumento, 36 mil reais, líquido de imposto dá 20 e poucos, é muito pouco. Agora, se tivesse, de repente, menos enturragem, aquele negócio todo, quem sabe todo mundo ganhar mais um pouco. Era um centro de excelência, que é como deve ser o Estado. Aqui é o centro de excelência, aqui é o centro de excelência, são os melhores, são os mais votados, são os mais técnicos, aqui pensa-se o Brasil. Mas a execução do Brasil é descentralizada, é lá embaixo. Você pensa aqui, mas quem executa é lá embaixo. Então, esse é o desafio que está à nossa frente. eu tenho tido muita colaboração, eu não tive nenhuma conversa que eu considere desagradável ou não republicana. Nenhuma. Não teve ninguém que chegou e falou, não é, é conversa sempre, mas como é que a gente pode ajudar? Está aqui o senador Bezerra, como é que podemos ajudar? Mas não podemos acelerar isso, como é que vamos fazer isso? Quer ir lá dar um depoimento, não quer? Espera um pouco, quem vai fazer o timing dessas medidas? A classe política. Nós só temos aqui uma receita e vamos aplicando o que não precisa de legislação. O que precisar de legislação, o Pacto Federativo vai ser agora. Ora, essa é uma ferramenta. Se prometer descentralizar recursos para estados e municípios, que é, na verdade, a tangibilização de uma República Federativa, se isso é uma ferramenta para acelerar a Previdência, onde vocês vão cortar despesas, vão ver recursos disponíveis chegando ali na frente, inclusive onde o plano Mansueto dá um balão de oxigênio para você respirar enquanto as reformas vêm, vamos carregar os dois. Prestigiamos a Câmara com a reforma da Previdência, prestigiamos o Senado com o Pacto Federativo e transita os dois ao mesmo tempo. Não, 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 politicamente isso atrapalha, porque se não começa, ok, tira, guarda no bolso, quando vocês quiserem, vocês usam. Mas essa é uma agenda positiva. Então, nós temos essa agenda positiva e eu terminaria só dizendo o seguinte, aqui é uma celebração particular de uma instituição com um desempenho histórico, bonito, uma conquista nossa, que começou com heróis individuais e agora está virando um legado institucional, só que esse avanço está ocorrendo em várias dimensões, ao contrário do pessimismo que existe e as paixões da eleição levaram imagem muito ruim nossa lá para fora, porque muita paixão na eleição. O que aconteceu é que o nosso quadro democrático está se revelando extraordinariamente robusto. Nós fomos para duas hiperinflações votando a cada dois anos, nós aprendemos da forma mais difícil que a política monetária era importante, primeiro sem um apoio fiscal tão forte, com juros muito altos, agora aprendemos que a parte fiscal é importante, aí fomos para a lei de responsabilidade. A conquista institucional era tão forte que na hora que um presidente da República transgrediu, perdeu o mandato pela lei de responsabilidade fiscal, isso é uma conquista extraordinária, isso é uma conquista extraordinária. E eu vejo poderes independentes, primeiro um legislativo que fez o impeachment à direita, fez o impeachment à esquerda, o executivo pensou em comprar a influência parlamentar, despertou o judiciário, está virando uma coisa impessoal, existe massa crítica, sai um extraordinário presidente do Banco Central, entra outro extraordinário presidente do Banco Central, porque tem massa crítica no país. Isso não era assim no tempo que o senador me perguntava, tem algum risco de melhorar? Então, eu acho que agora a pergunta é o contrário, tem algum risco de piorar? Porque está melhorando, institucionalmente o Brasil está melhorando, está tudo ficando realmente mais, a percepção é geral, a própria reforma da Previdência, dois anos, três anos atrás, não havia essa percepção que existe hoje na mídia, inclusive, de que é a hora de fazer e que nós temos que fazer. A pergunta é hoje se desidrata muito, se desidrata pouco e tal, mas todos acham que ela vai acontecer. Então, eu deixaria palavras de esperança num futuro melhor e, mais do que esperança, confiança, porque eu acho que o que melhor descreve o processo brasileiro hoje é a dinâmica de uma grande sociedade aberta. Nós éramos uma democracia emergente, enfrentando desafios, nós tínhamos que carimbar dinheiro para mostrar que queríamos que o dinheiro fosse para a área social, depois de 20 anos de infraestrutura, a classe política resolveu carimbar, acho que já somos maduros o suficiente para descarimbar o dinheiro e a classe política assumir o protagonismo e as responsabilidades e atribuições. Não adianta dizer, olha, está ruim porque está escrito na Constituição. Ora, é a sua Constituição, o Congresso é responsável por isso, façam uma proposta de emenda constitucional e assumam a responsabilidade e o protagonismo. Eu tenho certeza que esse é o caminho. Obrigado a todos. Agradecemos aos senhores Paulo Guedes, Roberto de Oliveira Campos Neto e Ilan Goldfein por suas palavras e encerramos neste momento a solenidade de transmissão do cargo de presidente do Banco Central do Brasil. Para os cumprimentos, solicitamos a todos que formem uma fila pelo meu lado esquerdo e em nome do Banco Central do Brasil. Nós acompanhamos ao vivo a cerimônia de transmissão da presidência do Banco Central. Ilan Goldfein transmitiu o cargo de presidente do Banco para Roberto de Oliveira Campos Neto. O novo presidente, Roberto Campos Neto, afirmou seu compromisso com a missão do Banco Central de assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Segundo o presidente da instituição, esse é o caminho para garantir o bom desenvolvimento da economia e o bem-estar da população. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, que participou da solenidade, destacou a importância dos controles fiscal e da inflação para essa solidez do sistema econômico. segundo o ministro, o Banco Central tem hoje autonomia para seguir nessa direção. E nós ficamos por aqui. Mais sobre esse assunto você confere durante a nossa programação e também nas nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.